Acontece neste final de semana em Mococa, na Casa de Encontros Pastoral Familiar, localizada na Avenida Senador José Emílio de Moraes, número 852, Jardim Bela Vista, o Jantar à Mineira. Um cardápio sensacional e música ao vivo com o Júnior Bálico. Os convites devem ser adquiridos com os membros da Pastoral por apenas R$ 50,00. Mais informações através do telefone 19-3665-6458.